Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a capa de moto com logo Exclusiva a nossa upmoto, tá? Olha como é que ela é por dentro, ela é toda feucuda pra não machucar a moto O tecido de fora é todo em nylon, tá? É um nylon emborrachado que não quebra com sol nem com a chuva Então pode deixar no sol ou na chuva Essa aqui tem logo, a gente tem uma versão sem logo também, tá? A gente tem o logo da Yamaha, tem o logo da Harley, tem o logo da Royal Tem o logo da Vespa e entre outras motos aí Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui Pra você que quer ver aí todas as capas que a gente tem, tá? Agora quem quer conhecer, vir na loja Nossa loja fica na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? A gente tem com o BMW aí Pode ter baú, pode ser sem baú Não tem problema, tá? A gente tem todos os tamanhos Qualquer consultoria que você precisar É só ligar no nosso telefone aí, no nosso WhatsApp Ou mandar uma mensagem que a gente te ajuda, valeu? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente aí e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau